Vamos conhecer agora o inversor híbrido mais desejado do mercado na atualidade. Esse inversor simplesmente é um inversor híbrido off-grid, on-grid. Ele tem saída conjunta 110 e 220 volts. São 5 mil watts de potência nominal e 10 mil watts de potência de pico. Ou seja, 5 kilowatts de saída e 10 kilowatts de potência de pico. Então, entrada de 48 volts, o inversor split-phase mais desejado do momento. E outras inúmeras características. Só para você saber, é certificado e homologado pelo Inmetro. E esse inversor você pode utilizar em seu projeto para ser homologado na concessionária. Pois, além de ser um inversor híbrido off-grid, ele também é on-grid. Ele pode alimentar uma casa totalmente desconectada da concessionária ou trabalhar conjuntamente, injetando na rede o excesso e mantendo uma carga no seu sistema off-grid quando não estiver presente a rede da concessionária. Ele é o mais completo de todos e você vai conhecer agora aqui no canal. Estamos falando dessa máquina aqui, o inversor híbrido da DE, o modelo SUM 5K SG02 LP2 US AM2. Essa linha possui inúmeras outras potências, mas a DE enviou ao canal esse modelo de 5 kilowatts nominal para que a gente apresente aos amigos e faça os devidos testes para vocês verificarem essa super máquina. Sonho de muitos que você vai conhecer por completo agora. Então, o primeiro passo, antes da gente começar a conhecer mais esse inversor, vamos retirar da caixa. Vocês observem que é uma máquina gigante aqui. Olha o tamanho dessa caixa e as proporções desse grande inversor. Vamos abrir aqui essa super embalagem. Chegou aqui para a gente apresentar aos amigos do canal. Vamos pegar os manuais para que a gente tenha acesso e apresente essa grande máquina para os amigos. Eu vou ter que retirar primeiro essa máquina da caixa, porque é uma super máquina, um super inversor, para que possa apresentar aos amigos. Veja, super protegido. Olha o tamanho desse inversor. Manualzinho aqui, pessoal, completo. Os modelos dessa linha, 5 kilowatts, 6 kilowatts, 7.6 kilowatts e 8 kilowatts. Nesse modelo aqui disponível. Já já a gente vai trabalhar com esse manual aqui. E vamos dar uma olhada nessa máquina que precisa aqui. Vou retirar nosso posto aqui. Dessa embalagem para que fique melhor o acesso. Aqui temos os acessórios dele, provavelmente o acessório Wi-Fi. Vamos ver aqui como a gente tirar dessa super embalagem. Nossa! Super máquina aqui. Para a gente apresentar para vocês, amigos do canal. Esse é o DE de 5 kilowatts completo. Speed phases. 110, 220 volts. Vamos preparar aqui na bancada para mostrar aos amigos. Nossa! Agora aqui na mesa, pessoal, vejam que máquina é essa. O super inversor híbrido da DE Zoom 5K Split Phaser 110, 220 volts. Vamos agora pegar o manual e conhecer mais detalhes dessa super máquina. Super inversor híbrido aqui já na bancada, pessoal. Vamos conhecer agora, fazer uma visão panorâmica aqui do inversor. Conhecer seus acessórios e já trazer algumas explicações. Acessóriozinhos aqui. Vamos começar manualzinho. Manual em português. Toda configuração aqui em nossa língua nativa, o que vai facilitar bastante a instalação e a configuração. Gostaria que todas as marcas trabalhassem que nem a DE quanto a seus manuais. É muito importante ter nossa língua nativa para ajudar aí na instalação e na configuração. Nós temos aqui, junto com o inversor, vieram aqui as duas caixas. São os sensores CT para os transformadores de corrente. Ele vai fazer a leitura da corrente de saída de cada fase desse inversor. São dois aqui. A gente tem, lembrando que é um inversor monofásico Split Phaser de fase dividida. Nós temos aí a possibilidade de extrair na sua saída, como a fase é dividida, temos duas fases e um neutro. Na saída do seu inversor, poderemos extrair 120 e 220 volts a partir desse inversor. Temos aqui também nossa antena Wi-Fi, que a gente vai conectar nessa porta aqui do Wi-Fi, para poder ter acesso ao aplicativo e todo o monitoramento. Aqui acompanha nosso sensorzinho, nossa antena, para fazer a conexão via Wi-Fi. E aqui, nessa sacolinha de acessórios, que também acompanha nosso super inversor, o jogo de parafusos Split Bolt de fixação. Temos aqui um sensor, vamos verificar sua função específica. Sensor de temperatura para baterias. Nós temos aqui, anel magnético para fazer a conexão ao cabeamento do banco de baterias. Nós temos mais três pequenos anéis magnéticos para fazer aí o entrelaçamento dos cabos de dados, presentes aqui nesse inversor, para fazer um filtro. E nosso cabo de rede aqui, para fazer a conexão paralela de inversores, ou outro tipo de comunicação. Lembrando que esse inversor permite a interligação de até 16 inversores em paralelo desta mesma linha, para somar muita potência. Vamos observar aqui a estrutura dele. Parece assim que a gente tem dois andares na produção. Eu vou explicar por que é tão importante esse formato aqui. Vejam, é um inversor com vedação IP65. E a gente tem aqui duas etapas. Nós temos a parte eletrônica aqui em cima, das placas, os semicondutores, transistores, LGBTs, toda a parte lógica da placa. E aqui embaixo nós temos os dissipadores de calor, isolados dessa primeira parte, onde a gente tem aqui ventilação forçada. A gente tem um dissipador passivo, que é o próprio dissipador em alumínio, o alumínio que os transistores vão estar parafusados, e temos aqui a dissipação de forma ativa. Esses coolers vão estar refrigerando esse dissipador de alumínio, que está aqui embaixo, na parte de baixo, totalmente isolado da parte eletrônica. Então, mesmo ele estando com o fluxo de aqui, não vai essa poeira para a parte eletrônica. Isso é muito importante. E na hora da manutenção de limpeza, a gente consegue ter acesso aqui pela parte de trás, para a retirada dos coolers e fazer a limpeza dessa máquina sem ter que mexer aqui na parte eletrônica, a parte protegida também pelo sistema de garantias. Veja que aqui a gente tem selo de proteção, temos aqui todas as características que vamos ver já já. Temos aqui o DC switch para ligar o inversor e desligar, e a chave de comutação, onde vai ligar e desligar as strings das placas fotovoltaicas. Aqui a gente tem a entrada para o cabeamento da bateria, portas de comunicações, nós temos aqui dois MPPTs, e cada MPPT aceita duas strings em paralelo, e nós temos aqui o grid, onde a gente vai fazer a conexão com a afiação da concessionária, nós temos aqui a porta gen, que tem várias funções, e a porta load, que é a nossa saída de carga. E aqui, essa janelinha, onde a gente vai retirar os parafusos e fazer a conexão da nossa antena Wi-Fi. Uma conexão externa aqui para o aterramento. Agora, vamos também fazer aqui a abertura dessa primeira tampa aqui, que é a tampa de acesso à parte interna do inversor para fazer as primeiras conexões. Deixa eu tirar todos esses acessórios aqui para a gente ter uma melhor visão da máquina. Retirado os acessórios aqui, pessoal, aqui você tem uma melhor visão desse super inversor, muito bonito, muito robusto. E vamos aqui abrir essa primeira tampa, já vem inclusive a chavinha dele, para a gente ter acesso aos terminais aqui de conexão para fazer a ligação, a instalação do nosso super inversor híbrido da DE, um dos mais desejados aí inversores para sistema de energia solar off-grid. E só mais um comentáriozinho aqui sobre a potência, lembrando que ele é de 5kW nominal, 5.000W de potência de saída, podendo funcionar com a potência de pico, que são 10.000W, 10kW, até durante 10 segundos. Ou seja, não é uma potência de pico de milissegundos, como a maioria dos inversores. Esse aqui funciona, fornece 10.000W durante 10 segundos. Então, você tem uma segurança muito grande aí para trabalhar com essa máquina. Vamos conferir agora mais alguns detalhes dessa super máquina. Como já falado, é um inversor híbrido monofásico, vedação IP65, classe I1, banco de baterias aí, 48V, entre 40 e 60V, a corrente máxima de recarga é 120A, nós temos aí frequência 60Hz, corrente máxima de entrada CC, 20A de corrente contínua, cada MPPT, e a gente pode utilizar aí 7.500W pico em placas solares ligadas à entrada PV deste inversor. Temos aí a potência de pico, 10.000W até 10 segundos desse super inversor. Retornando aqui à posição inicial do nosso inversor, vamos utilizar aqui a chave para ter acesso às conexões. Vamos acelerar essa parte aqui de remoção dos parafusos, bem fácil, e retornamos com ela já aberta. Agora vamos conhecer a parte interna das conexões, pessoal. Primeiro aqui, a gente já tem todas as entradas, né? Bateria, comunicação, PV, grid, gen, load, Wi-Fi. Lembrando que essas portas de entrada aqui para o cabeamento, ela tem proteções para evitar entrada e acúmulo de poeira. Então você vai ter essa borrachinha aqui, que você vai furar, vai colocar o cabeamento entre ela, para ficar bem justo aqui, depois vai colocar aqui no lugar com o cabeamento e depois vai apertar aqui, vai rosquear para que fique tudo bem justo e bem seguro. Vamos tirar essa conexão aqui e vamos conhecer. Aqui nós temos a conexão da bateria. Veja, muito robusto aqui. Todos eles com uma tampinha de proteção em acrílico. Nós temos aqui as portas, inúmeras portas de comunicação. Essas aqui mais conhecidas aí, a RS485, porta CAN, para a gente ligar nas baterias, nas BMS das baterias externas, de acordo com cada porta de comunicação disponíveis. A gente também tem outras portas aqui de comunicação, para colocar baterias em paralelo, dentre outras funções. Mais portas de conexão dos sensores, dos transformadores de corrente, os CTs aqui que acompanham o inversor. Nós temos conexões rápidas aqui para as entradas PV. Quando a gente tem aqui, PV1 mais e PV1 menos, a gente tem duas conexões. Por quê? Porque é permitido ligar duas strings. Posso fazer duas strings em paralelo no primeiro MPPT, mais duas strings em paralelo no segundo MPPT. Veja, toda a proteção. Nós temos aqui nossa entrada de rede, a entrada grid, onde a gente vai poder ligar o neutro, primeira fase e segunda fase. E nós temos aqui a entrada GEM, ou saída GEM também. É uma porta que permite inúmeras utilizações, dentre elas, entrada de gerador, cargas inteligentes. A gente pode configurar algumas cargas que vão ficar ligadas por mais tempo, cargas prioritárias. E também a gente pode utilizar essa porta para a entrada do sistema off-grid. Se você já tiver um sistema off-grid, por exemplo, com microinversores ou com outro string, a gente pode utilizar essa porta GEM para fazer aí a interface do seu sistema on-grid através desse inversor. Ela vai permitir isso. Tanto é uma porta de entrada, quanto de saída. E nós temos aqui a nossa saída load, que é a saída onde a gente vai poder utilizar. Como é um inversor monofásico, split-phase, de fase dividida, ele vai gerar aqui no nosso neutro, vai ter a fase 1 e a fase 2, o L1 e L2. E se eu quiser uma saída 110 volts, eu vou utilizar aqui neutro e uma fase, vou ter entre eles 120 volts, e posso utilizar uma fase com a outra e ter a saída 220. E lembrando que esse inversor aqui, se eu colocar aqui só na bateria e nas placas solares, como ele é um inversor de fase dividida, eu só com as placas solares e com a bateria eu vou conseguir ter duas tensões aqui separadas, tanto 110 quanto 220 volts. Quero ligar aqui meu ar-condicionado ou ar-condicionado nos 220, vou poder fazer essa ligação entre fase e fase, e alguns elétricos domésticos da casa, em 110, vou poder fazer essa ligação de forma aí separada. Não vou precisar de dois inversores ou de usar transformador na saída 220 para baixar a tensão aí do sistema. Vou ter o sonhado sistema bivolts com esse super inversor. Vamos agora alimentar ele com a tensão aqui do banco de baterias, 48 volts, para a gente ter acesso aqui ao menu, a sua telinha LCD, touchscreen, além dos comandos via botão, é via touchscreen. Então vamos ligar aqui, alimentar a entrada da bateria aqui para a gente ter acesso aqui ao seu menu. Agora com o nosso inversor ligado, a gente ligou aqui em uma fonte de 48 volts para simular ela ligada a um banco de baterias. Já tivemos acesso aqui ao nosso menu de configurações, lembrando que a gente ligou aqui na DC switch e conseguimos alimentar nosso inversor, que no momento está com um consumo de 58 watts, consumindo aí 1.21 amperes através do banco de baterias. Lembrando que o nosso menu aqui de configuração, ele é bastante simples, intuitivo e touchscreen. A gente aqui, um toquezinho na engrenagem e a gente já entra no menu de configuração. Não vou mexer nas configurações agora, vou deixar para o próximo vídeo que a gente vai testar o funcionamento dele e as configurações básicas, mas veja, tudo bem intuitivo, tudo bem fácil, através dos botões ou através da tela, a gente consegue aqui fazer rapidamente as configurações. Ele está configurado aqui no sistema split phaser para obter as duas tensões aqui na saída load, que a gente vai poder verificar agora. Vou aproximar aqui nosso voltímetro e aí a gente já vai ter a primeira maravilha desse super inversor, que é um desejo aí de muitos off-grideiros aí, pessoal da energia solar. A gente mede a tensão aqui entre o neutro e qualquer uma das fases, a gente vai ter 120 volts. Veja, neutro e L1, que seria fase 1, 120 volts. Agora vamos neutro e L2, também temos que ter aqui os mesmos 120 volts. Vamos só conectar aqui. Deixa eu procurar aqui uma posição para conseguir fazer esta leitura. Pronto. Neutro e L2, também 120 volts. E agora a leitura entre L1 e L2 seria as duas fases aí do sistema split phaser. Aí a gente tem 240 volts. Lembrando que essa tensão a gente também vai configurar. Então, um inversor que só a partir do banco de baterias ou do banco de baterias e das placas, já temos aí um sistema de fase dividida da Enob IT, 110 e 220 volts, só com essa super máquina da DE. E no próximo vídeo nós vamos fazer a conexão ao banco de baterias e já fazer alguns testes e instalação desse super inversor. Pois é, pessoal, esse foi o unbox e apresentação do inversor híbrido mais desejado. É o DIE split phaser com saída 120 e 220 volts. Aquele que você pode direcionar suas cargas mais pesadas para a rede 220, ar-condicionado, um chuveiro e as suas cargas normais para a rede 110 volts, 120 volts, conforme você desejar. Sem contar que ele é off-grid, on-grid, super inteligente, permite você fazer inúmeras configurações de acordo com sua necessidade. E no próximo vídeo nós vamos testar forma de onda, frequência, com carga, sem carga, vamos montar ele no banco de baterias e vamos tentar novamente, a gente pediu autorização a DE para abrir essa segunda parte aqui. No momento não foi recomendado e deixa aí nos comentários se você tem desejo em conhecer também essa máquina por dentro aqui na parte principal. Ajude o canal a conseguir autorização para que a gente possa abrir e mostrar a vocês essa máquina internamente. Então, até o próximo vídeo e o link dele pelo Mercado Livre está aí na descrição do vídeo. Conheça aí os principais modelos e veja as variações, porque se você não precisa de um modelo split phaser para obter 110 e 220 na saída, se você optar por uma opção de 220 volts puro, você tem aí uma redução de preço significativa. Então, dependendo da sua necessidade, você pode ter a mesma máquina com a mesma qualidade com super desconto. E essas variações também vou deixar o link na descrição do vídeo até o próximo vídeo dessa super máquina, o mais desejado híbrido. Tchau, tchau.